A Sorte Dá Muito Trabalho Os 7 títulos que ganhou foram fruto da sorte e sim de método de treino com assinatura própria. Esta é mais uma pequena homenagem, dificilmente conseguiremos retribuir o que fez por nós esporte e pelo país, ao qual tanto deu a nível desportivo e cultural. Nós tudo faremos para estar à altura do desafio, queremos que todos conheçam a vida e obra de Moniz Pereira. No discurso, o presidente da sede Leonino relembrou os anos em que está à frente dos leões e fez um pequeno balanço. O esporte está mais forte, mais sólido, indiscutivelmente mais unido, incomparavelmente melhor na capacidade desportiva e com imenso orgulho na sua história como não me lembro de acontecer há muitos anos. Vivemos momentos difíceis, com incertezas terríveis e algumas frustrações, claro. No entanto estávamos bem cientes dos desafios e metemos mãos à obra, redução do passivo, fizemos o pavilhão João Rocha, sem colocar em causa a competitividade desportiva e sem deixar de promover o crescimento orçamental da equipa principal. Criamos a Sporting TV, a primeira loja verde fora de Alvalade, o Congresso The Future of Football, Bruno de Carvalho prosseguiu para o futebol e sublinhou a posição da equipa de futebol nesta reta final da temporada. Vamos iniciar o último mês e meio da competição a lutar por todos os troféus, sendo que um, a Taça da Liga, já está aqui no nosso museu. Lembram-se os esportingistas da última vez que assistiram a tamanha demonstração da nossa força competitiva, não precisam, está a acontecer neste momento e irá repetir-se nos próximos anos. Este é o nosso compromisso.